A previsão é de que o fluxo aumente entre 30% e 40% na região de Ituitaba, podendo chegar a 6 mil veículos por dia. Apesar deste crescimento, a Polícia Rodoviária Estadual espera repetir os números do ano passado, quando não foram registrados acidentes na Semana Santa nos 585 quilômetros sob responsabilidade do terceiro pelotão. Para que isso ocorra, a fiscalização vai ser aumentada. Os militares vão realizar blitz em diferentes pontos das BRs 364 e 365 e na MGT 154. Nós estamos colocando todo o nosso efetivo à disposição dos nossos usuários da nossa rodovia, da nossa região, para que a gente possa atendê-los da melhor forma possível e para que com essa presença a gente possa coibir os excessos de velocidade, as ultrapassagens proibidas. Essa fiscalização também vai contar com o uso de radares e do etilômetro também, né? O radar para a gente fazer a comparação da velocidade dos veículos com a via e o etilômetro, né? Que é utilizado também nas abordagens para que a gente possa detectar se o condutor está ou não embriagado. Os motoristas também devem colaborar para a segurança nas estradas com cuidado simples. Pediu aos motoristas dos veículos que ao sair de viagem, coloquem todas as suas bagagens bem acomodadas dentro do veículo, que verifique as condições dos equipamentos do veículo, calibragem de pneus, documentação, né? A acomodação dos passageiros dentro do veículo para não exceder a capacidade do veículo, né? Então a gente passa essas informações aí para que a gente tenha um feriado tranquilo, né? E que a gente não tenha nenhum registro de acidente. Veículos com mais de duas combinações ou que excedam 19 metros e 80 centímetros vão ter circulação restrita no domingo, das 4 da tarde às 10 da noite.